Fala, meu lindo, minha linda, tudo bem com vocês? Ai, até baixou a minha pressão. Tudo bem com vocês? Que bom que você tá aí. Eu tenho uma palavra de Deus pro teu coração. Eu só quero te pedir um favor antes de começar o vídeo. Se inscreve no canal, lindo. Ativa o sininho. Comenta. Manda no grupo da família que você briga lá de vez em quando. Compartilha. Dá like porque isso faz a mensagem ir mais longe. Na verdade, é sobre isso que se trata. Quanto mais longe a mensagem chega, melhor é. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve. Ativa o sininho. Curte o vídeo. Compartilha. Se elimine. Elimine todas as distrações agora. E a gente vai pra mensagem. Aplausos Eu já gravei mensagens que falam sobre a vida emocional. Que falam sobre a vida física. Sobre cansaços que precisam ser aferidos e restaurados. Mas eu confesso pra você que Às vezes No afã de tentar Ser tão responsivo com as demandas que a gente recebe Algumas coisas passam desapercebidas Nós somos sim seres almáticos Muitas das vezes Nós somos cheios de emoções Que às vezes estão mal resolvidas E que precisam sarar Mas o que nós não podemos esquecer É que somos tricotômicos Nós somos corpo, alma e espírito E às vezes temos tanto zelo pelo corpo Temos tanto zelo pela alma Pelas nossas emoções Que deixamos passar desapercebido A nossa vida espiritual Eu não sei se você sabe Mas o nosso espírito reside a vida Que nos mantém de pé E às vezes temos aparência de vida Mas estamos mortos por dentro O texto bíblico É uma tragédia É o final da história de alguém Que no processo da sua vida Perdeu o contato com Deus Que perdeu a graça Que perdeu a essência O primeiro livro de Samuel Capítulo de número 2 Versículo de número 30 Diz o seguinte Por isso o Senhor Deus de Israel diz Eu disse verdadeiramente Que a tua casa E a casa do teu pai Deveria andar diante de mim Para sempre Mas agora o Senhor diz Esteja ela longe de mim Pois eu vou honrar Aqueles que me honram E aqueles que me desprezam Serão desprezados É muito forte isso Deus está dizendo Eu fiz uma promessa Para você e para a tua geração Eu fiz uma promessa Para os teus pais Não era só para você Não começou em você Começou nos teus pais Eu prometi Que a sua família Não seria tirada diante de mim Que vocês serviriam o povo Deus está falando Para uma geração Uma linhagem sacerdotal Então Ele está dizendo Eu prometi para o teu pai E eu cumpri Eu prometi para você E para as tuas gerações Só que deixa eu te falar uma coisa Eu não vou fazer mais Chega Afastem Diante de mim Porque vocês me desprezam Porque vocês não me ouvem E se tiver que honrar alguém Eu vou honrar aqueles que me honram Que absurdo Imaginar a cena De alguém que estava Sabe Predestinado a uma vida extraordinária De repente ser tirado Da proposta Da promessa que tinha recebido Quando eu li isso Eu confesso para você Que essa mensagem Ela Ela terminou hoje A tarde no meu coração Eu desci No hotel que nós estávamos Eu tive uma reunião E aí comecei a A revisitar a palavra E quando chegou nessa mensagem Meu coração frisou Eu fiquei quase uma hora Lendo, relendo, escrevendo E à medida que eu ia Olhando aquilo Deus ia me pegando Deus ia me pegando Porque a gente está cuidando De tanta gente Às vezes esquece De cuidar da gente De nós A gente tem palavra Para todo mundo Mas quando é para a gente Parece que a palavra não pega Sabe A gente ora por todo mundo Mas a gente não ora Pela gente Quando vê A gente está um sepulcro caiado Tem aparência de vida Mas só está saindo bafo Não tem palavra verdadeira Não tem essência Não tem poder Porque a gente já perdeu Um pouco daquilo Que dizia carregar E agora é só discurso repetido E não é mais a verdade Que domina o coração E eu vou te falar lindo Hoje Quando o Senhor Ia falando comigo Através dessa palavra Eu ia enchendo Meu coração de temor E o meu sentimento É Deus Não me deixa ficar seco Não me deixa ficar vazio Não me permita Senhor Deus Que de repente O meu esgotamento Apareça E eu perca a oportunidade De viver o que eu vivo Todos os dias E aí Eu entendi uma parada Muito importante O esgotamento Ele não é uma Uma história de um capítulo O esgotamento É uma sucessão de Histórias É um processo Longo E que quando a gente vê Porque não fomos Criteriosos Não olhamos para dentro De nós Não examinamos O nosso coração Nós estamos esgotados Espiritualmente Esgotar é Esvaziado É quando você olha Para dentro de você E não tem mais nada Lá dentro E às vezes No dia que você Mais precisa Você descobre Que o combustível Já acabou E que não tem mais nada Tem uma parábola Que é a parábola Das dez virgens Se você nunca leu Procure ler um pouquinho Sobre É muito interessante Mas a Bíblia diz Que cinco Levaram azeite Na lâmpada E não levaram Reservatório De azeite E a Bíblia diz Que o noivo Tardou a chegar E a lâmpada Porque só tinha combustível Pouco E suficiente Para aquele tempo Apagou-se Mas as que levaram Consigo azeite Na lâmpada E nas talhas Quando o azeite Da lâmpada Acabou Usou das talhas E o noivo Chegou E elas estavam Preparadas Nós precisamos Parar um pouco E frear Às vezes E olhar Para dentro De nós A gente Dá conselho Para todo mundo Quando alguém diz Olha Eu estou com um problema De ansiedade Eu estou Parece com Um início De uma depressão Eu não consigo entender E aí a gente Dá conselhos Mas a gente diz Olha Tem terapeuta Tem psicólogo Tem psiquiatra A gente sabe Que a ciência Ela ajuda E eu não estou falando De problema espiritual Estou falando de problema Sabe Físico Patologia Então você diz Olha Você vai no médico Você faz isso Só que para Para perceber Que a pessoa E nós somos assim Nós só deixamos Para ir no médico Quando a dor Aperta São poucos Aqueles que fazem Check up Poucos são Aqueles que fazem Exames de rotina E cuidam De maneira preventiva Normalmente Nós deixamos A dor chegar Para então Nós recorremos Ao médico E resolver o problema Aí Quando vai Para a parte estética Aí a gente É um pouco Mais cuidadoso Ah irmão É dieta Em cima de dieta É umas coisas Que ninguém entende E aí tem que cortar O carboidrato O carboidrato Não fez nada Para você E você tem que cortar Ele da sua vida Coitado Do carboidrato Uma delícia Uma carrozinho Uma batata E você fala Não posso comer você Porque eu quero olhar No espelho E dizer Oh my god Então a gente Se preocupa E hoje é a geração Onde todo mundo Muda muito rápido Agora tem harmonização Eu acho legal De repente Do nada A boca cresce Não é verdade Do nada Nossa Os homens rindo Estão tudo com o maxilar Quadradinho Não é verdade Do nada O problema Só é quando os filhos Nascer Não vai ser a cara De ninguém E aí Fala assim Nossa Quem puxou Brincadeiras à parte A gente cuida Do nosso exterior Porque no exterior A gente olha No espelho Todo dia No físico A gente sente dor E a gente vai Para o médico A pergunta E o espiritual Quando é que a gente Descobre Como é que eu sei Como é que eu olho Para dentro de mim E entendo Que eu estou seco Que eu estou vazio Que aquilo Que eu tive Uma vez Já não é mais A minha realidade Há muito tempo Uma vez Ouvi alguém Dizendo Que existe Depósitos De oração Não existe Não existe Oração Você tem que voltar Ali todos os dias Buscar o Senhor Tem que ser Uma constante Orar E falar com Jesus Tem que ser Uma constante Sabe por quê? Porque senão Você vai ser A vida inteira Refém De alguém Que vai ter que Dar uma palavra Para você Senão a vida inteira Você vai ser Refém Que lindo Eu não quero Gerar escravos Não Eu quero que vocês Sejam livres A ponto de um dia Você não precisar De um vídeo Da internet Mas dobrar o teu joelho E dizer Deus Fala comigo Derrama sobre mim Na tua palavra E Deus Falar com você E quanto menos Você esperar Você estiver cheio Da presença Do Espírito Santo No teu quarto Na tua casa No teu carro E dizer Pronto O Senhor Me respondeu Mas isso Só acontece Quando estamos Cheios Hoje é uma Experiência É uma oportunidade De ouvir uma palavra De ouvir uma palavra Deixa eu te dizer É bom Enche Mas também Vai embora E acaba Se você está assistindo Essa mensagem Segunda-feira Uau Que lindo Glória a Deus Mas ela não dura Até quarta-feira No teu coração Talvez não chegue Na terça Não dá pra nós Vivemos uma vida Com Deus De pequenas experiências Onde a gente Pesca um pouquinho E ali a gente Se alimenta E depois de um mês A gente volta E eu não estou falando De nada Senão vida espiritual Aqui Porque Em um determinado Momento Quando a gente Não cuida Do nada A gente descobre Que está seco E esse é o dia Que Promessas vão embora Meu maior temor É não subir Num palco Como esse vazio Da presença Do Espírito Santo Porque André O segredo Não é você Que toca bem André O segredo Não é a gente Que fala bem Porque tem gente Que fala mil vezes melhor O segredo É a presença Do Espírito Santo Fluindo através de nós O segredo Não é o mensageiro É a mensagem Que domina o mensageiro O segredo É a graça Do Espírito Santo Porque lindo A única coisa Que eu sei fazer É abrir a boca E falar Mas quem faz A palavra Chegar na hora Certa É o Senhor Jesus Quem faz A resposta Chegar É Ele Então se eu Não viver Nele Para Ele Eu vou Me frustrar Porque eu vou Falar lindamente Todo mundo Vai olhar E vai dizer Não sinto nada Não é para mim Não me toca Não me convence Não me Sabe Não alimenta Claro Porque é só O mensageiro Sem uma mensagem E hoje A tarde Eu dizia Para o Senhor Jesus Eu não quero Perder a promessa Eu não quero Parar de viver Isso Senhor Como que eu afiro Como que eu começo Que eu olho E aí o Espírito Santo Começou a me fazer Entender Sabe Quando nós estamos Prestes a esgotar A gente começa A acostumar Com o extraordinário Não tem mais milagre Que nos toca A vida já não mexe Mais com a gente A gente já não é Mais sensível Antes Eu não sei como você Mas eu Eu lembro de quando Eu aceitei a Jesus E eu já não sou Mais o mesmo garoto Óbvio que eu era Mais menino Mas eu me lembro De quando conheci Jesus Eu sou chorão hoje Mas irmão Eu era muito mais chorão E sabe Eu não posso Esquecer do menininho Lá da Assembleia de Deus Do João Costa De Joinville Que ia 14 quilômetros Para a escola dominical Domingo de manhã Porque queria ouvir a palavra E estava apaixonado Pela presença Que fazia a campanha De oração E subia no monte Só para conhecer mais Jesus Não era papi de nada Sabe Quando você está começando A esvaziar Todas as vezes Que você dobra o joelho Sempre para pedir uma coisa Não é mais para adorar Não é mais para sentir a presença Sempre porque tem alguma treta acontecendo Então é só como se fosse Um advogado de causa Mas não é mais o teu amigo Quando Jesus deixa de ser O teu amigo E só o teu advogado Você pode ter certeza Que o estoque está baixinho Quando a gente só lembra Quando o carro aperta É porque o estoque está baixinho A minha batalha É para não perder Aquele garotinho Oh lindo Senão a gente Fica tão perigoso Eu estou aqui Olhando a minha filha Cada Eu olho ela Eu não posso esquecer Lá do João Costa Porque lá no João Costa Deus falou sobre ela Comigo Quase dez anos atrás Você entende? Eu não posso olhar para ela E dizer Nossa Não, não, não É uma promessa de Deus Foi sonhado pelo Senhor Deus deu na hora certa É símbolo de estação Por quê? Porque senão Eu começo a acostumar Com aquilo que é extraordinário Que eu deveria olhar Todas as vezes E dizer Jesus Muito obrigado Senhor Se não fosse o Senhor Sabe Isso é Medir reservatório Começa a contar A sua história para você Faça um teste Olha no espelho E conta para você A tua história De onde Deus te tirou Se você não chorar Se preocupe Porque já não te toca mais E é isso Quando eu entendi Essa tarde Depois de Sabe Ali naquele momento Com o Senhor Eu olhei para O coitado do Eli Comecei a entender Os porquês De isso tudo Ter acontecido Na vida dele A Bíblia diz Que o Eli Era um sacerdote E o sacerdote Era responsável De conduzir o povo A Deus E Deus ao povo Só que Quando a palavra Começa a falar dele Diz que A presença de Deus Era de muita valia Naquele lugar Porque não havia Mais visão manifesta É louco imaginar Que Ele ainda é sacerdote Ele ainda conduz O povo a Deus E Deus ao povo Mas ele já não sente Mais nada E mesmo assim Continua fazendo Como se nada Estivesse acontecendo Mesmo assim Ainda acolhe Os sacrifícios Mesmo assim Ainda ele organiza O templo Mesmo assim A carinha dele Está ali ainda Lindamente Dizendo Ei Eu sou sacerdote De Israel Está tudo bem Pode continuar Vindo aqui Só que não tinha Mais visão manifesta Então entende Que quando a gente Se acostuma a viver Sem a presença De Deus A gente começa A ficar extremamente Perigoso Por isso que não é Um dia para a noite Não É um processo Eu acostumo hoje E aí eu não tenho Mais a minha vida Com Deus Eu perco E aí a gente lembra Todo domingo Da dieta Que começa a segunda A gente lembra Das consultas médicas A gente faz tudo A gente só esquece Daqui de dentro E a gente vai morrendo Pouco a pouco E a gente vai morrendo Pouco a pouco E a gente lembra de tudo Ai eu tenho que fazer Isso amanhã Eu tenho que trabalhar Eu tenho que resolver Tanta coisa E o nosso espiritual Está assim dentro Socorro Lembra de mim Lembra de mim Eu estou aqui morrendo Lembra Eu preciso me reconectar Com Deus Eu estou aqui Eu estou seco Lembra de mim E a gente está tocando a vida E a rotina está uma loucura E a gente está trabalhando E a gente está falando bem Bonito todo mundo Top E aqui o nosso reservatório Está baixinho Baixando 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 E quando o reservatório Baixa demais A gente começa a perder Os princípios Que nos mantiveram Na presença de Deus E aí aquilo que era pecado Já não é mais pecado Aquilo que não era Para a gente fazer A gente já faz E não sente mais temor No coração Porque eu não sei se você sabe Mas a Bíblia diz Que o temor do Espírito Santo É o princípio de sabedoria Quanto mais cheio do Espírito Santo Mais olhar espiritual Para as coisas você tem Alguém chega E a pessoa está mal intencionada O teu espírito revela Não conecta Não fica perto Sabe E quanto mais cheio Do Espírito Santo Mais protegido A gente está Quanto mais cheio Da glória de Deus Mais sensível A gente está Sabe Antes A gente olhava Para as pessoas Alguém Ou em algum determinado momento A gente dizia Não vou Porque eu sinto No meu espírito Que não é para eu ir Agora você só vai Porque o espírito já está Você entende Começa a aparecer Por que é tão importante Estar cheio de Deus A gente não aceita Qualquer coisa A gente não senta Em qualquer mesa A gente não fala Qualquer coisa A gente não fala Sabe Porque está saturado Está cheio 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 E eu vou te dizer Lindo Eu amo Gente cheia do Espírito Santo Gente cheia do Espírito Santo É diferente O olhar dela brilha A palavra dela Tem consolo Carrega paz Sabe Gente cheia do Espírito Santo Você senta perto dela Triste Quando vê Você está sorrindo E conversando Coisa boa Você tem uma notícia ruim Ele sempre tem Uma palavra de esperança Você está carregado Ele está leve E ele te ajuda A aliviar a culpa Te ajuda a aliviar a dor Por que? Porque gente cheia do Espírito Santo Tem combustível para dar Gente vazia Não tem nem para si Quanto mais para os outros Lindo Eu quero que você entenda Eu só não quero ser só Alguém que anda Com gente cheia do Espírito Santo Eu quero ser Esse alguém Cheio do Espírito Santo Para alguém Ei declare Declara Diga Eu Quero ser Esse alguém Cheio do Espírito Santo Para alguém Glória a Deus A minha mãe A minha mãe É maravilhosa Minha mãe É uma mulher De oração De dar raiva Aquela lá Eu fico pensando Que Deus Vai para ela Falar assim Querida Nós já conversamos hoje Segura É muito assunto Nem eu estou aguentando mais Mas sabe qual que é a loucura? Senta com a minha mãe E conversa com ela Dez minutos Você vê Você sai assim Nossa que vergonha Não preciso orar mais Eu preciso melhorar Eu preciso ser mais cheio Do Espírito Santo Eu não quero Por que? Porque gente cheia do Espírito Santo Te contagia Sabe? Te constrange para ser melhor Então essa é a loucura É saber que quanto mais cheio Melhor é E quanto mais vazio Mais perigoso a gente fica E aí o Eli Deixou acabar o combustível E quando acabou o combustível Ele disse que ele começou a honrar Mais os filhos do que a Deus Começou a desobedecer o Senhor Deus enviava o profeta Ele já não obedecia mais Por que? Porque estava cego Porque quem não tem o Espírito Santo Está cego Não entende Vai Segue o jogo Faz tudo o que lhe apraz E aí quando vê Bebê Está desesperado Numa vida vazia Porque no fim de tudo Nós Temos uma carência Dentro da gente Aham Oi lindo Vou te falar É possível alguém Com alguma enfermidade Ser feliz? Sim ou não? É Sim Mas se você Não olhar para aquilo Toda hora Não Eu vou seguir o jogo Eu vou viver Às vezes a enfermidade Vem embora O tratamento Beleza É possível um gordinho Ser feliz? Sim Eu até acho Que o gordinho É mais feliz Do que nós Meu gordinho Não estou nem aí Irmão Eu estou no meu padrão Eu não estou incentivando Ninguém A nada Nem ser magro e gordinho Só quero chegar Num ponto É possível ser feliz Sendo gordinho É possível ser feliz Tendo alguma enfermidade Só que é impossível Ser feliz sem Jesus Eu vou repetir Para você nunca mais entender É possível você ser feliz Com o seu corpo físico Afetado É possível você ser feliz Com as vezes Alguma emoção Fragilizada Mas no teu espírito Se faltar Jesus É impossível Ser feliz Você vai tentar Em todas as outras áreas Mas sempre vai olhar Para dentro de você E vai ter um eco Porque lá dentro Só tem um que cabe Só tem um que supre Só tem um que sabe Que de verdade Enche, preenche Todos os espaços E ele tem nome É Jesus É o Espírito Santo de Deus É só ele que entra E traz paz Para nós Tem um texto de Cantares De Salomão Que a Bíblia diz A noiva Se revelando a noiva Ela diz Eu estou Desfalecendo De amor Uau Como assim? Ela está dizendo Eu tenho uma carência Dentro de mim Que está me levando A morte E aí ela diz Eu me assento Debaixo da tua sombra Me alimento Do teu fruto E é alimento De vida Para mim Ela está dizendo Sem o Senhor Eu vou morrer Eu preciso estar Pertinho de ti Porque essa Essa carência Que no original É a rababe É algo que só O Senhor pode preencher Lindo Presta atenção aqui Eu sou novinho Eu tenho só 32 anos de idade Mas eu já conheci Jesus Um pouquinho Para te falar Você pode tentar Do jeito que você quiser Você pode correr Para um lado Para o outro Dar tudo certo Ganhar muito dinheiro E chegar no final da vida E olhar e dizer assim Que é isso Vive tanto tempo vazio Você pode ter tudo Mas esqueça Jamais Não esqueça Sem Jesus Não vale nada a pena Não vale nada a pena Então Vamos fazer um acordo Vamos fazer um acordo Eu não faço acordos Para quebrar Vamos fazer um acordo Essa mensagem Está sendo gravada Que dia é que é hoje? 21 Vamos fazer um negócio? Vamos fazer 30 dias De mudança de rotina Teve gente assim É, não sei 30 dias a partir do dia Que você assistir esse vídeo 30 dias E eu vou fazer Eu Dave e Leonardo Perante todos vocês Perante Jesus Perante minha esposa Minha filha Eu vou fazer Eu estou trabalhando demais É reunião Em cima de reunião E quando eu vi Passou o dia inteiro Eu não dobrei meu joelho Para falar com Jesus E eu estou trabalhando Para ele Não converso com ele Que coisa estranha é essa? Aí vai gravar uma série Para conversa Aí vai fazer alguma coisa Aí pede Mas aí, aí E o combustível Para chegar? 30 dias Bora O que é que eu vou fazer Dave? Simples Ao invés de você acordar E pegar o telefone E dobra o joelho Na beirada da cama É bem simples Ao invés de pegar o telefone Para atualizar o Instagram Para ver o que postou Na rede social Para ver se deu 30 No grupo da família Dobra o joelho Coloca um louvor Se for para pegar o telefone Coloca um louvor ali Mas tira da tua visão Dobre o joelho Diz Jesus Estou aqui pai Aquele garoto falou Eu estou aqui Eu quero que o Senhor me enche Eu quero Eu quero ser cheio Do teu Espírito Santo Eu quero ser tomado Pela tua presença Eu quero ter mais Da tua glória E talvez Você vai ficar Os primeiros 3 minutos 5 minutos Meio perdido Deixa eu te dar Uma cronologia De como a oração funciona Você dobra o joelho Eu não sei você Mas eu sou extremamente Slexo Eu estou Na confusão Minha cabeça É só Jesus para entender Então eu oro Eu já começo Jesus Obrigado pela noite É de dia Já está errado Mas pô A cabeça E aí eu Eu fico Senhor Jesus Eu voltei Tamo junto Nós Então senhor Eu estava Nós estávamos onde mesmo Então Até que chega uma hora Que como um trem Entra no trilho A gente entra no trilho E aí a oração Não precisa mais Não precisa mais de pauta Quando você vê Está fluindo de dentro De você Quando você menos entende Percebe Está fluindo de dentro De você E aí chega um momento Que as palavras acabam E aí você não fala Mas você começa a ouvir Você começa a sentir E aí lindo Você venceu E aí dá para pegar o telefone Mexendo o que você quiser Aí dá para sair trabalhar Dá para fazer o que você quiser Porque gente cheia É muito mais difícil De derrubar A gente vazia É uma lata Que qualquer um chuta e cai Gente cheia não Não aceite viver longe de Jesus Ou pior do que viver longe É viver perto dele Sem conversar com ele Sabe lindo Não acostume a uma vida vazia Não tente viver sem ele Diga Jesus Eu preciso de ti aqui dentro Enche-me Enche-me da tua presença Porque não adianta lindo Cuida do físico Das emoções E deixa o espiritual de lado Porque se teu espiritual morrer Todo o resto perde o sentido Então lindo Enche-me Jesus Eu não quero viver mais um dia vazio Eu não quero viver mais um dia Sem a tua presença Se para esvaziar é um processo Não se esqueça aqui Para encher também Entendeu? Como assim David? É que você vai perceber o negócio Começou os 30 dias Aí eu termino aqui No primeiro dia Você vai estar top Vai orar Vai dar tudo certo No segundo dia Você vai levantar com os joelhos Já com um pouquinho de vergonha E vai começar a mudar algumas coisas Porque quando o Espírito Santo Entra dentro de nós As reformas começam Os ajustes de rota começam E quando você menos percebeu O que você falava Você não está falando mais O que você fazia Sem ter temor Agora tem um temor Dentro do teu coração Você já não consegue agir Mais da mesma forma Por isso que a gente precisa Tanto dele E aí lindo Vai ter uma pessoa Que você pode andar junto Tanto tempo E um dia você vai chegar Vai olhar para ela E vai dizer Nossa que coisa ruim Que eu estou sentindo É Porque a gente cheia De revolução A sua volta As coisas mudam Por isso que é um processo Se esvaziar é um processo Encher também é Bom é Quando a gente enche E transborda Eu vou falar de novo Bom é Quando a gente não só enche Mas a gente enche E transborda E ali daí Viu o que aconteceu Ele morreu Morreu cego Gordo A notícia dos filhos Chegou que haviam morrido na guerra Caiu para trás e morreu E o sacerdócio Que era a linhagem Mudou a sequência E um menino entrou Chamado Samuel Samuel não era Da linhagem Mas Deus mudou a vida dele É isso Quando nos deixamos Ser cheios Acessamos promessas Que nem para nós Estavam programadas Mas Deus não Pega soldados despreparados Deus sempre está atrás Daqueles que estão na ativa Para se der briga Der guerra Os cheios vão primeiro Amém? Jesus eu quero ser cheio Da tua presença Jesus eu odeio Leonardo Eu não quero Permitir que a minha vida A rotina Meu trabalho Me esvazie Eu quero mais De ti Jesus Mais Mais Hoje nós conversamos Sobre isso Eu quero mais Eu quero mais 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 Quanto mais melhor Jesus Quanto mais Quanto mais a tua presença Mais temor Quanto mais a tua presença Mais graça Quanto mais a tua presença Mais sensibilidade Quanto mais a tua presença Séries e séries Serão gravadas E o combustível Ainda vai permanecer cheio Porque Deus Nós não queremos andar vazio Porque é muito perigoso Não adianta estar bonito Por fora As emoções alinhadas E o espírito Prestes a morrer Sim pai É isso Enchimos Em teu nome Jesus Amém 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 Obrigado.